Vamos, vamos começar, vamos começar, vamos começar, vamos começar mais um dia de mentoria de adestramento canino pra você. Eu sou Caio Alexandre, criador do método de adestramento canino CWD 15x15, um método que te garante até 15 anos, ou seja, um cão obediente por toda a vida, você dedicando apenas 15 minutinhos do seu dia. E a prova disso, a prova disso eu vou mostrar pra você nessa live, mais ao final. Vai ter parte de campo hoje, prática com um cão. É a minha rotina de treino, é real life aqui, é a vida real acontecendo. Eu vou pegar um cão que eu tô preparando, fazendo o acabamento final do treino dele, vou mostrar pra vocês o treino rolando em campo e vou mostrar pra vocês que eu não vou levar 15 minutos pra treinar esse cão. Não preciso de mais do que isso pra ter ele bem obediente e educado ao meu lado. Mas no começo agora dessa live, primeiramente, eu vou tirar as dúvidas de vocês, vou responder as perguntas. Bora lá! Ó, vou responder uma bateria de perguntas agora que vocês mandarem pra mim, beleza? E depois nós vamos pra prática mostrando aí o método CWD 15 por 15 em poucos minutos. Beleza? Vamos ver, vai compartilhando aí já, Flavinha. Enquanto vai subindo aí a live, eu já vou respondendo algumas, mas antes, vamos lá. Vamos jogar pro completo, gente. Começo de live é assim, quem assiste a gravação depois não fala, ah, fala pra caramba. Meu, você tem o poder do player na mão aí se você tá assistindo a gravação. Joga pra frente depois do compartilhamento. Mas quem tá comigo ao vivo, vamos compartilhar? Você que tá pelo Instagram, aperta o aviãozinho e marca todo mundo. Vamos fazer essa live subir. E você que tá pelo YouTube e Facebook, cuidado pra não fechar a tela desse vídeo, mas no chat, no bate-papo, logo abaixo, tem um xizinho perto do chat. Não vai fazer o xizinho da página e sair fora da página do YouTube, não. Xizinho do bate-papo. Clica nele, aperta ele, vai fechar o bate-papo, vai aparecer no rodapé aqui do meu vídeo, ó. Compartilhar. Você aperta ali e manda pros grupos de WhatsApp da família, dos amigos. Chama mais gente porque vai ter aula prática no final. Aula real. Daquilo que eu faço. Sem filtro. Eu ligo a câmera sem filtro, é na hora ali, mostrando o que acontece. Com erros, acertos, sem medo de dar a cara pra bater aqui na internet. Porque videozinho editado é tudo maravilha, né? Tudo flores, tudo bonitinho. Aqui a gente mostra com tudo, até bastidores. Vamos lá, eu já tô compartilhando também pelos canais que eu tenho no Telegram. Dando mais um reforço pra galera aparecer, colar aqui nessa live pra aprender com a gente. Beleza? Então é isso aí. Agora vamos lá, vou começar a responder. Hoje eu vou direto em perguntas e respostas. Ah, deixa eu ver aqui que já deve ter perguntas aqui no YouTube. Vou começar dando prioridade hoje pelo YouTube. Olha só que legal. Ah, Vânia Leite aí de Fortaleza, Ceará. Tem aluno seu aqui em Fortaleza que me indique, Caio. Olha, tem aluno no Brasil e em vários países, mas agora eu não recordo pra poder te falar de cabeça, tá Vânia? Beleza? O que que eu recomendo pra você, Vânia? Que você se torne uma aluna minha. Por quê? Você mesmo vai conseguir adestrar o seu cão se você aderir aí ao método CWD 15x15 online também. Também é uma grande chance, uma grande oportunidade de você aprender a como treinar o seu próprio cão. E a gente sabe, eu sou treinador de cães e eu posso falar isso com propriedade. Ninguém melhor, por mais que você contrate um adestrador aqui, claro, adestrador tem o mérito, tem os skills dele, tem a habilidade dele, mas a gente sabe que o melhor, o melhor educador para o cão não tem melhor educador para o cão do que o próprio dono. Não tem. Não tem. Se é adestrador, que tá me ouvindo aí, não fique chateado comigo. Entenda muito bem, porque eu também sou adestrador. O melhor educador para o próprio cão é o próprio dono, desde que ele tenha skills, desde que ele tenha a inteligência da parada para poder aplicar no cão. E é o que a gente oferece no CWD 15x15 online. Leonardo Rosa, opa, dúvidas? Caio, como eu deixo o meu cão mais desconfiado? Interessante a pergunta, olha só. Caio, como que eu deixo o meu cão mais desconfiado? Ele é muito dócil, tenho medo de roubar em ele, pelo menos que não vá com estranhos. Olha, isso daí é um pouquinho complexo, vou tentar resumir. Eu sou meio difícil de resumo, hein? Vamos lá. Você precisa, primeiro, você não pode deixar o seu cachorro ter medo de pessoas ou ser inseguro diante de pessoas. Esse é o primeiro passo. Você precisa, sim, socializar ele, em especial até os três meses de vida. Agora, é muito importante dar uma vida saudável, socializando ele mesmo com pessoas estranhas, para que ele não se sinta inseguro ou com medo dessas pessoas. Esse é o primeiro passo. Depois, se você quiser treinar ele para ser um cão de guarda, aí é outra coisa. Aí você vai fazer um treino, aí você tem que se aplicar a ter esse conhecimento, a buscar um método para aprender isso. E isso nós temos também o Segurança VIP CWD online, que é um curso completo também de cães de guarda e proteção, que não está aberto agora. Nem adianta me procurar, me perguntar sobre ele, porque não está aberto agora. E aí, o que acontece? Você consegue, e aí o que acontece? Você consegue treinar o seu cão para guarda e proteção também. Mas o primeiro momento é o momento de socializar, de apresentar o mundo para o filhote, apresentar a vida para ele, tá bom? E aí, para você treinar ele, para que ele não aceite pessoas estranhas depois, é um treino complexo que eu não consigo explicar para você aqui em poucos minutos. Aí você precisa se dedicar e investir em um método aí. E a gente tem aí também um curso online sobre proteção. deixa eu ver aqui agora a galera que está aqui no Instagram. Vamos dar uma atenção também para o Instagram. Caio, eu estou com dois pitbulls terríveis, dois meses e não me obedecem em nada. Necessito de sua sabedoria. Muito bem. Quem é que escreveu? Baldson. Beleza, Baldson. Então, você está no lugar certo. Cola aí com a gente, continua com a gente e aprende. Busca conhecimento aqui com a gente. Eu vou te passar esse mês aqui um intensivão de adestramento. Se você não me abandonar e continuar comigo, você vai entender tudo o que você precisa para ter um cão obediente por toda a vida ao seu lado. Eu vou te mostrar todo o caminho que eu percorri, que os meus alunos percorreram e vou propor esse caminho para você também. E aí, é claro, depois que você tem todo esse caminho aí apresentado para você, você toma a sua melhor decisão. Se é de aplicar o que você vai aprender comigo, aprendeu e vai aprender ainda mais ou não. Tá? Aí é com você. O Rubem está falando, eu quero participar desse curso. Ó, uma coisa é maratona ou uma coisa é curso, tá? Outra coisa é curso. O que que acontece? Nós estamos aqui em período de aquecimento para a nossa maratona gratuita e online. 100% gratuita, 100% online. Essa maratona, eu vou te mostrar todo esse caminho, toda a trajetória que eu proponho se você quer ter um cão obediente por toda a vida. Depois que você ouvir tudo que eu falar nela, tudo que eu mostrar, apresentar de exercícios, toda a proposta que eu tenho para você, você vai optar, como eu falei, por seguir ou não. E aí sim, também nós temos cursos que abrimos aí periodicamente. É uma escola aqui de adestramento, que tem esse canal, esses canais nas redes sociais. Nós temos algumas modalidades de curso. É uma escola de adestramento canino, de formação de adestradores e também de donos de cães que querem treinar os próprios cães. E aí nós temos uma escolinha para isso, que é o programa online CWD 15x15, tá? Aí é para quem quer uma imersão mais profunda no assunto, no conhecimento, quer o passo a passo, quer o caminho das pedras, quer estar comigo, direto, lado a lado, comigo e com o meu time. Tem um time todo envolvido de suporte, que analisa aí o trabalho dos alunos, um a um. É top demais também. Sou de JP. Tenho um shih tzu de dois meses. Assisti ao vídeo sobre xixi e cocô. Sobre xixi e cocô. Está me ajudando muito. Que massa, que show. Parabéns. Vamos lá. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Olha só. Rafael Kruli. Kruli. A dúvida do Rafael. Caio, eu estou ensinando o Fica para minha dog e me afasto quando fico uns metros longe, já devo voltar e premiar? Ou posso esperar uns dois minutos, o Fica em distância dela e por fim premiar? O treino é na calçada, rua. Rafael, aí você que tem que conseguir analisar qual é o timing, a etapa que você está de comunicação com o teu cão. Por quê? As duas opções que você colocou aí estão certas, mas depende do tempo que você está vivenciando com o seu cão. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver mais perguntas. Lembrando que vai ter prática daqui a pouco, ao final. E eu estou achando esse número muito fraco ainda, para a gente meter uma prática potente do jeito que a gente vai meter aqui no campo daqui a pouco, com uma cadela. Um treino completo de obediência básica que eu vou fazer. Condução em alta performance, senta em alta performance, deita, atender o chamado. Tudo em alta performance. Ficam em alta atividade, em alto desejo. Então é o seguinte, tem que subir aí. Vamos continuar o compartilhamento. Aí começa a nossa prática em campo. A Jota Bates mandou. Ela falou assim, dá para ser formado, mesmo estando em outro país, sabendo que temos o fuso horário? Não tem problema. Em qualquer lugar do mundo. Nós temos alunos na África do Sul que o fuso horário é diferente. Em Portugal que o fuso horário é diferente. O que acontece? Você tem várias videoaulas, eu não sei te dizer agora de cabeça. É muita aula ali. Muita aula legal. Prática, objetiva, curta e direta ao ponto. Isso que é importante. É dinâmica. Gostosa de assistir às aulas. E essas aulas ficam disponíveis numa plataforma de cursos online. E lá você tem acesso quantas vezes quiser, a hora que quiser, durante o período de contratação do nosso trabalho. Que eu vou divulgar mais adiante. Mas eu posso garantir que é muito tempo que você tem acesso. E aí você acessa a hora que quer, do lugar que você estiver. E o mais importante, agora eles têm até um sistema lá, um aplicativo, que você só precisa de ter conexão com a internet a primeira vez que você acessa. E aí através desse aplicativo você pega todas as aulas e passa para o teu celular, para o teu smartphone, ou para o teu aparelho, qualquer que você tiver, através desse aplicativo. E depois você nem precisa estar conectado com a internet. Então vai para a casa de campo, ou mora na roça. Você vai numa lan house só uma vez, para baixar tudo para o seu computador, ou para o seu tablet, ou para o seu celular. E depois você está em casa, está no campo, está na roça, está no meio da mata, está na selva, está lá assistindo as videoaulas do curso também. Você não perde nada. Estamos quase chegando a 100 pessoas já no YouTube. Continua o compartilhamento aí, galera. E vamos que vamos que a aula vai ser top de hoje, top. Vou mostrar para vocês que em poucos minutos se dá uma aula para um cão. Então não tem desculpa de tempo. Ah, não tenho tempo para treinar o meu cão. Não tem isso, não existe. Dá para você encaixar em qualquer tempo seu. Então mais uma, Caio. A Camila perguntou assim. Caio, no seu curso CWD 15x15, você colocou tudo o que sabe lá? Ah, boa pergunta. Camila? Sim. Camila, olha só. Eu não sei. É engraçado isso. Eu vou já afirmar. Eu não coloquei... Mas deixa eu molhar o bico, tá? Eu não coloquei tudo o que eu sei lá. Claro que não. É claro que não. Eu coloquei muito, mais, muito, mais, muito, muito, muito do que eu sei. Agora a cada dia eu sei mais. Então não está tudo lá. A cada dia eu aprendo mais. A cada dia eu sei mais sobre adestramento. Por quê? Eu estudo adestramento. Eu respiro adestramento. Beleza? Mas o que tem lá é o suficiente já para você voar, decolar no adestramento do teu cão. Decolar e voar. Que eu trabalho com cães há 24 anos. Já sou tricampeão brasileiro, campeão paulista e representante do Brasil em cinco mundiais. E o que acontece? Eu estou trazendo nesse mês de janeiro os 24 anos da minha experiência. Mas não é simplesmente da experiência de 24 anos. Você vai sair acelerado, mais de 24 anos de experiência, com esse período que nós estamos passando junto já. E também, quem se aprofundar então no curso, nem se fala. Por quê? Porque não é uma simples experiência. Eu expliquei que existe uma diferença grande entre conhecimento e experiência. Conhecimento é acúmulo de informação. Experiência é eliminação de informação. Então eu passei já pelo período do conhecimento. E agora eu estou no período já da experiência, da sabedoria. Sabedoria é eliminação de conhecimento. Então, o que acontece? No começo é muito conhecimento, muita informação. Você acumula tudo aquilo, 100% do que você puder. Mas depois você descobre na sabedoria. Quando você entra na fase da sabedoria. E quando fala sabedoria, que alguém tem sabedoria. Se eu falar que eu tenho sabedoria. Muita gente já acha, ah, está se gabando. Ah, e se acha o cara. Não é. É realidade isso que todo mundo passa. Você tem sabedoria também. Você que está aí do outro lado. Você tem uma certa sabedoria em algum ponto da tua vida. Então, sabedoria é diferente de conhecimento. Porque a sabedoria me faz pegar o 100% de conhecimento que eu tenho. Eliminar 80%. E saber que dos 100% que eu aprendi, 20% são eficazes. E é esses 20% mastigadinho já que eu tenho. Que eu vou oferecer para vocês. Quer mais do que isso? É mole? Vai ser top. Passar essa temporada comigo. Tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Opa. Caio, seu curso tem modo presencial? Ele tem modo presencial, mas nós não estamos oferecendo mais. Nesse momento. Excepcionalmente. Por quê? Por conta da pandemia, nós não recebemos ninguém aqui. Tá? Mas, é bem provável que esse ano talvez abra duas ou uma data. Estamos ainda vendo o calendário para ver se é possível acontecer. Mas, por hora, não estamos fazendo presencial. É online. Tá? E eu vou falar para vocês que no online tem muito aluno meu que sai acelerado e muita gente que faz até presencial. Não estou brincando. Não estou mentindo. Tem provas aí adoidados chegando. de alunos mais e mais tendo resultado, resultado, resultado de alta performance nos lares, nas casas e adestradores potencializando resultados aí, acelerando e consequentemente sendo mais reconhecido e ganhando mais por conta da sua profissão. Beleza? Muito bem. Vamos lá? Mais uma? Não, mais uma. Não dá tempo ainda de responder bastante. Deixa eu ver. Ontem saí com a minha cadelinha de dois meses. Levei na casa dos meus pais. Usei o comando, senta, e deu super certo. Obrigado. Legal, Rain. Show de bola. Parabéns. Tamo junto aí. Deixa eu ver o que mais. Sonho de cão adestramento. Está ali, aluno meu, falando no Instagram lá. Curso é top demais, galera. É top. Show de bola. A Jo também está aí. A aluna nossa está comentando alguma coisa aí pelo chat. Show de bola. Deixa eu ver. Batemos 100 pessoas já no YouTube. Daqui a pouco já vai rolar uma prática. Deixa eu responder mais dúvidas, tá? Deixa eu ver. Vamos para mais. Vamos lá, gente. Eu estou lendo aqui as perguntas, tá? Golden de quase dois meses. E ela é muito preguiçosa. Olha só que interessante. Ferreira Filmes. Opa, e aí, Caio? Tem uma Golden de quase dois meses. De quase dois meses. E ela é muito preguiçosa. Não consigo fazer ela prestar atenção em mim. Nem com petiscos, ração. O que eu faço? Primeiro, nem sempre um cão que não está ainda aceitando petiscos, ração, ou seja lá qual for a estimulação positiva. Isso não quer dizer que o seu cão está, vamos dizer assim, entre aspas, condenado no adestramento, tá? Isso não quer dizer também que esse tipo de cão se enquadra no perfil de cão apático. Que existe os cães apáticos, aqueles cães que não têm interesse, não gostam de interagir, participar de uma aula, não gostam de brincar com você. O cão que, se a gente fosse olhar assim, parece até que ele tem um mau humor. Eles são os apáticos. Não gostam de muita atividade com você, de interação. É um cão mais difícil um pouquinho, mas tem também recurso pra eles. Mas o cão não aceitar petiscos e comida não quer dizer que ele é apático. Você pode experimentar recursos alternativos de recompensa, Ferreira. Então, por exemplo, você pode pegar um cão, como esse que eu vou pegar hoje. Essa cadela, ela, se você dá o petisco na boca dela, ela mastiga um pedacinho pequeno. Ela mastiga, mastiga, mastiga. Às vezes ela cospe no chão, cheira, confere e às vezes nem pega de volta na boca. Só pra você ver como ela tem nojo de comer petisco. E aí, se fosse só pelo petisco ou a ração, como que eu ia treinar ela? Não ia treinar, né? Mas o que eu fiz? Eu quebrei o protocolo e fui direto para brinquedo. E tem cães que gostam de brinquedo, você pode ir direto. A questão é que quando você vai direto no brinquedo, você tem que ter mais habilidade e experiência. Agora, falando ainda de um cão que não pega petisco ou ração, não quer dizer que o cachorro é apático. Não dá pra rotular ele como apático. Como um cão que não tem jeito, às vezes. Pior que apático, que as pessoas falam assim, Ah, não tem jeito, meu cão. Não. Às vezes é você que precisa de conhecimento. Às vezes você precisa saber como se expressar. Muitas vezes você não está se expressando direito corporalmente com esse cão. E por isso, eles também não mostram tanto interesse. Você tem que ter, muitas vezes, um gingado. Uma linguagem corporal que desperte um alto desejo no cão. Você tem que ser super atraente para o seu cão. E às vezes você só não está conseguindo ser atraente. E aí você precisa de conhecimento metodológico para aprender também como se expressar corporalmente e interagir com o cão e fazer ele engajar com você. Quer ver a prova disso? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a aplicar o CWD 15x15, começar a levar ele para o campo da prática com alunos, eu fazia seminários pelo Brasil. E aí eu fui chamado para vários lugares. Eu dei seminário em Manaus, na Paraíba umas duas vezes, duas vezes na Paraíba, uma vez em Manaus, uma vez em Pernambuco, uma vez em Jacarezinho, no Paraná, Jaguariona, no interior de São Paulo, Campinas. Mantive um grupo ali em Campinas por um tempo, de treinos mensais, onde eu dava suporte, de assessoria. Tudo isso foi um laboratório e o início da aplicação do CWD 15x15. O que é que acontecia? Muitas vezes tinham cães com alto potencial de drive, que é o desejo, eu prefiro falar psicomotricidade. Psicomotricidade. O desejo dele, em outras palavras, para ficar fácil e não dissertar difícil o significado de psicomotricidade, vou falar para você, que é o alto desejo com que ele executa a tarefa. O alto desejo dele querer executar tarefas e o potencial que ele tem. Contando também impulso de caça alto, o impulso de comida, o food drive alto. Enfim, todos os componentes que um cão precisa para desempenhar cada vez melhor e em mais alto nível o adestramento. Eu via que tinham cães que tinham esse alto potencial. Eu olhava, às vezes eu bati o olho no cachorro quando a pessoa chegava no campo para treinar na hora da prática. Antes de começar o treino, eu olhava, eu falava, nossa, esse cachorro é bom. Esse cachorro é bom. E aí eu falava, beleza, vamos lá, mostra o que você já está fazendo com esse cão e vamos ver o que está acontecendo e o que dá para melhorar. Quando o condutor ia começar o treino, ele começava, como eu falei na aula de ontem, igual um ventríloco. Começava assim, senta, deita, fica. Isso, muito bom. Não, o corpo era morto, era um cadáver falante. Você não pode ser um cadáver falante na hora da sua aula, senão o cachorro vai dar uma banana para você, vai nem se importar, vai dar as costas e vai ver outra coisa mais atrativa. O cachorro gosta de seguir movimento, você precisa ter energia de movimento e saber também usar a voz, que eu não falei ontem na live. Você saber usar a sua voz. Iá, bravo, super! Super, observe hoje quando eu estiver em campo, as minhas expressões corporais e a minha voz, como eu manifesto isso para o cão. E transmita essa energia e o cachorro sobe o nível emocional dele. Nós precisamos saber como subir esse nível emocional, gerar alta atividade no cão. Esse é um dos segredos do adestramento high performance. High level no adestramento é outra parada. Você precisa saber se manifestar, então às vezes você tem um cão de potencial, Ferreira, mas você que não está sabendo sugar dele, extrair dele o melhor dele. Tá bom? É isso. Tem pergunta boa aí? Quer fazer uma pergunta, Flavinha? É muita gente mandando pergunta, né? Deixa eu pegar uma do final para ser justo com quem mandou por último. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma lá do final do chat. Pera aí. Deixa eu ver alguém aqui também do Instagram. Vou responder duas e vou para o campo treinar cachorro para vocês verem. 112 no YouTube e o pessoal do Instagram está com a mão mirrada hoje, hein? Aperta o aviãozinho e marca todo mundo que ainda vem a melhor parte do bolo, que é saborear a prática no campo daqui a pouco. Compartilha. Ajuda as pessoas aí, ó. Pera teu aviãozinho e tac, 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 tac. Sai marcando todo mundo. Caio, se possível em um futuro, em um futuro vídeo, com três cachorros, um iniciante, um intermediário e um pronto para a gente saber a forma correta de corrigir o cachorro. Ah, então, se você quer assim, deve ser Daniel Reis, ensinar. Se você quer que eu faça um vídeo com três cães, um iniciante, um intermediário e um pronto para a gente saber a forma correta de corrigir. Esses três tipos já tem no programa online e CWD 15x15 em um conteúdo mais aprofundado. Para pessoas que querem um aprofundamento detalhado de uma série de protocolos, para não errar e saber em cada pedra que deve pisar no caminho aí. A gente tem algo também mais aprofundado. Você pode optar por isso, tá bom, Daniel? Nem precisa esperar por esse vídeo. Já está pronto lá no método. Beleza? Deixa eu ver outra pergunta aqui, hein? Caio, tem algum problema... Samuel, Caio, tem algum problema quando eu corrigir os maus comportamentos do meu filhote e ele sair de perto de mim e ir brincar com outras pessoas da casa? Não tem problema. A experiência que fixa na mente do cão, você tem que entender o seguinte, Samuel. É o que acontece naquele exato momento que ele está executando um comportamento. Então, seja um comportamento bom, seja um comportamento ruim. Na hora que ele está manifestando o tal ato, o que vem em seguida desse ato, se é uma experiência negativa ou uma experiência positiva, sempre após esse ato, é o que vai marcar a experiência para ele de manifestar aquele tal comportamento. E aí ele tende a deixar de fazer aquele comportamento ou ele tende a fazer cada vez com mais força. dependendo do tipo de consequência que esse comportamento que ele exteriorizou traz para ele. Então, uma vez que você oferece a experiência, como você falou, de corrigir o mau comportamento, se for logo em seguida do mau comportamento, papum, ele teve a experiência. Aconteceu a experiência? Aconteceu, já criou uma associação com o comportamento errado. A experiência que você ofereceu logo em seguida para ele, acabou. Se ele depois vai para alguém, vai fazer o que ele quiser da vida dele, a vida segue. Não precisa se importar com o que acontece depois dessa experiência vivenciada naquela fração de segundos. Aconteceu ali, papum, acabou. Beleza? Vamos para a prática agora? Pessoal do Instagram, hein? Olha, hoje foi devagar o compartilhamento, galera. Aperta o aviãozinho e sai tocando. Vou levar a câmera agora do Instagram para o campo. Você que está comigo no YouTube, fica comigo que agora é a mudança de câmera. Nós vamos para a câmera lá do campo. Beleza? Você que está comigo aqui no YouTube e no Facebook, agora eu vou para a câmera do campo com o cão. Valendo! A prática na real. Vamos lá. Eu quero que vocês observem o seguinte nessa aula. Quanto tempo eu vou levar? Flavinha, tem um cronômetro? Pega um telefone aí, põe num cronômetro e vamos acompanhar. Aí a gente vai ter que soltar o cronômetro. Você vai mostrar na tela das duas câmeras na hora que apertar o botão. Paf! E aí nós vamos tocar o treino. Vou mostrar para vocês que em menos de 15 minutos é possível, tá? Obrigado, Ramos Lopes! Compartilha! Aí, ó! Aí sim, a galera compartilhando. Está subindo a live. O tempo aqui, a gente tem que otimizar ao máximo. Câmera do campo. Microfone do YouTube e Facebook vai ficar longe. Eu vou ter que gritar lá na câmera dois. Mas fica comigo. Aliás, para a próxima aula poderia ter o Head... Head... Headphone? Headset? Sei lá. O Headphone, tá? Para a próxima aula. Porque aí ele é sem fio. Eu dou aula lá no campo e a galera do YouTube e Facebook não perde o áudio. Vocês que estão comigo aqui no Instagram. Vai viajar comigo agora aqui. Pessoal do YouTube, estou chegando na câmera. Dá um tempinho que é para eu marcar, eu preparar a cadela, tá? Por a guia, pegar equipamento. Para trazer essa aula top para vocês. Nossa, que é uma manobra para passar no espaço. A Flavia vai soltar o cronômetro, vai mostrar o início do cronômetro para vocês. Flavia, você vai ficar do lado do celular do Instagram. Do lado do celular do Instagram, porque está apagando a tela de proteção ali, não sei porquê. Senão sai do ar e bloqueia o telefone. Você vai ter que ficar ali toda hora clicando para clarear, tá? Está dando um negocinho. Fica desse lado de cá, tá? Pessoal, vou preparar o cão. Aguenta aí. Continua compartilhando. Compartilha sem parar. Já volto. Vai compartilhando, que eu vou preparar a aula. Não tem uma vinheta para soltar para vocês não irem embora. Então, eu só peço que fiquem aí. Quando eu chegar no ponto inicial, você começa a marcar, tá? Ok. Ok. Paz. Ok. Vamos começar? Vai que é professor, que eu vou mostrar todos os anos. Eu vou mostrar. Alembro. Vamos lá. 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 Ok. Junto. Olha, saca? Ok, sim. Não faça a garganta. Junto. 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 Vem! Junto. 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 Ok. Bravo! Acerta. 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 Gira. Ok. Super! Bravo, Rodrigo! Acerta. 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 Pé. Aqui. Eita. Eita. Vem. 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 Acabou. Vamos. Eita. Vem, irmão. Ela quer mais. Quer mais? Gira. Ok. Já era. Acabou a aula dela. E aí? Essa aula também deve ter... Não é que é uma segunda aula, né? Não, porque... Mas pelo tempo do vídeo, dá pra saber aí o tempo que você tá comigo. Se levou tanto tempo assim também essa segunda aula. Mas vamos fazer um bate-papo sobre isso. E perguntas sobre essa aula também. Tá liberado, né? Ok. Opa, opa, opa. Envoltou no pelo? Nossa. Envolta no pelo? Ah, beleza. Ok. Achou o peruco, vocês sabem como é que é. Quem tem cachorro peruco sabe. Maravilha. Vamos para a outra câmera. Bora lá. Atividade física tá parada. E atividade física de hoje também. Nossa. Como é que eu vou fazer aqui pra pular esse treino? Peraí. Opa, opa, opa. Tão chegando na câmera dois. Calma aí, gente. Do YouTube e Facebook. Fica comigo. Vai embora não, que agora vem a parte boa da gente entender o que a gente faz nesses treinos. Agora é o debriefing do treino. Do treino. Debriefing. Vamos ao debriefing. Deixa eu abrir aqui os comentários também do Instagram. Nossa. Atividade física pro cão e pra mim. As pizzas já no braço. Normal, né? Você tem que ser atleta e explosivo pra você. Se você quer ter bons resultados com o cão, vale a pena, viu? E é ótimo. Atividade pra você. Pro corpo e pra mente. O adestramento. Tô um pouquinho ofegante. Vamos lá. Vamos mandar as boas. Manda boa pergunta aí. Para esse treino. O que vocês acharam do treino? Manda aí. Manda aí. Deixa eu ver. Por favor, exemplos de petiscos naturais para o cão poder comer. Olha, eu não gosto de recomendar por conta de saúde de cães. Às vezes o cão é alérgico. Eu falo pra você dar uma carne. Ou, sei lá, um frango. De repente faz mal pro seu cachorro. Ele morre. Você vai achar que foi o Caio que falou. Fez um mal pro seu cachorro. Então eu não gosto mais. Eu sigo duas regras no petisco. Duas regras. Primeiro, o cachorro tem que ir. Não pode fazer mal pra saúde do cão. Segundo, o cachorro tem que amar ganhar aquilo. Então você tem que ir testando. E também sempre respeitando a questão da saúde. Tá? A Giovana falando. Foi muito bom esse treino. Olha que massa. Curtiu, né, Giovana? Top demais. Legal. O Gilvan tá falando aqui que compartilhou. Legal. Caio, eu achei top. Posso ensinar os comandos antes ou depois do passeio? Depende do tipo de cão, Rubem. Se eu tenho um cão que ele tem algum problema, ele é muito maluco demais, eu até posso esperar ele amenizar um pouco pra começar uma aula. Mas, em regras gerais, eu prefiro pegar o cão sempre fresco. Porque ele disposto com os músculos descansados, o esqueleto descansado e a mente descansada, o cérebro descansado. Físico e emocional preservado pra poder começar uma aula. Aí você consegue pegar todo o potencial do cão. Deixa eu falar algumas coisas, algumas características dessas aulas que eu fiz. Deu quantos minutos, Flávia, que você falou? Cinco minutos e vinte, vinte e seis porque eu demorei. Cinco minutos e vinte e seis segundos. Eu fiz uma passagem de treino com a cadela Dara, a primeira cadela. Cinco minutos, eu fiz o que eu queria fazer com ela. Marquei o que eu queria marcar. Tá bom? Com exceção de um único exercício, que aí eu ia deixar ela mais tempo nesse exercício, que é a de deitar em distração. Deita, fica e fica lá, só sai a hora que eu quero. E aí eu tô ampliando o tempo com ela. Aí nem adianta colocar pra filmar esse exercício, porque ele é muito monótono. O cachorro fica parado lá atrás, deitado, não fica, enquanto eu fico longe dele. Mas o fato é o seguinte, cinco minutos e vinte e seis. Só que vocês viram que eu dei o meu melhor na hora do treino? Na expressão corporal com o cão, movimentos às vezes explosivos e rápidos. e isso faz com que o cão fale assim, uau, eu quero te seguir. Eu quero você. Esse desejo uau no cão que você tem que despertar. Caio, após a aula com o seu cão, ele pode ficar solto com todo mundo? Olha só. Vamos dar. Não sei se a um vai pegar, vai pegar. Olha quem tá aqui comigo. Vamos dar. Acabou a aula dela agora. Olha onde ela tá. A vontade pela casa, com quem quiser. Não tem essas restrições, tá? Fica à vontade pela casa. Acabou. Pagou a missão, descanso pra ela e descanso pra mim. O que eu costumo fazer? Eu termino de treinar os cães ali, ou a cada um cão que eu treino, a cada dois, três. Eu gosto de ir, sentar e arejar a cabeça e refletir sobre o treino. O que foi bom, o que foi ruim. O que precisa ser mudado no treino desses cães. É a hora da reflexão. Muito importante, planejamento de aula também. Porque eu falei pra vocês que eu ia dar uma aula curta. Eu já sabia, eu já tinha programado. E eu sabia que essa aula curta já ia ser produtiva pra cada ela dar. Eu sabia o que eu precisava atacar, os pontos que eu queria apresentar pra vocês. Porque houve planejamento. Em cinco minutos e vinte e seis segundos eu treinei ela. E ao final a aula foi super produtiva. Teve alguns pontos de observação que já me alertaram ali. Eu me alertei assistindo, participando, fazendo o treino dela. Enfim, eu já percebi. Eu vou sentindo. Eu mexo com o cachorro direto, eu sei. Eu vou sentindo qual é a carência, qual é a necessidade do cão na aula. Mas tudo isso tem uma programação. E agora é a hora que eu sento e reflito. O que eu fiz? O que poderia ser diferente? Onde eu preciso melhorar tecnicamente? É pra isso que serve o treino também. Você planeja antes e reflete depois. Planeje antes, reflita depois. Olha que frase linda, Flávia. Planeje antes, reflita depois. Ótimo. Caio, faz diferença fazer as aulas sem coleira? Olha lá. Faz diferença fazer a aula sem coleira? Ou é indicado sempre usar a coleira para os treinos? É importante no começo, ó. Quando o cachorro é muito filhotinho, eu não preciso de coleira e guia. Ele é preso a mim pelo estômago. A guia dele é a comida na minha mão. Aí eu não preciso, quando ele é bem bebezinho. Depois de um certo tempo de filhote, ele começa a crescer, desenvolver. Ele começa às vezes até a dispersar um pouquinho de mim, naturalmente. Acontece às vezes um pouquinho. Aí é bom eu começar a adaptar ele ao uso de guia. O importante da guia é não colocar para usar. O grande erro das pessoas é vestir a guia e usar. A guia foi feita no início para você colocar, adaptar no filhote. Adaptar, mesmo num cão adulto que nunca tenha usado, adaptar para depois, no futuro, poder usar. Então, aí vem o momento de adaptar guia e depois eu posso usar a guia. A guia é importante, sim. A guia marca os tempos também. A guia marca os tempos da correção e do direcionamento. Se não, você fica no positivo só, com o petisco na mão ou com o brinquedo na mão, você sempre vai ficar à própria sorte do tempo do cão querer fazer. Ou seja, a gente fica refém da condição da boa vontade do cão em obedecer. O dia que ele não quer, ele não faz na mesma velocidade. Mesmo sabendo que vai ganhar a recompensa, às vezes ele não está afim. Ah, às vezes tem dia que você acorda e você não quer comer uma picanha. Estou dando um exemplo aqui de um alimento que é considerado muito saboroso, né? Não importa se você é vegano, vegetariano, você tem o alimento da sua preferência. Estou citando aqui para ilustrar, tá? Por favor, não precisa explicar tantos detalhes. Porque tem gente que depois faz uns comentários, umas alfinetadas, que dá gosto de ver o nível. Mas eu preciso falar. Então, picanha é um alimento saboroso, mas nem todo dia eu quero comer picanha. Às vezes eu posso acordar um dia e falar assim, picanha? Ah, hoje não. Não cai bem. O cachorro, tem dia que ele vai olhar para você e vai falar assim, ó. Bolinha, correr atrás hoje? Ah, hoje não. Hoje não cai bem. Não quero. Aí, nessa hora, você vai falar para ele fazer o comando. Ele não vai fazer no seu tempo. Não vai fazer rápido como você quer. Então, por isso que a gente vai fazendo a junção e a adaptação de guia. Para guia marcar tempo, para guia dar responsabilidade, comprometimento, engajamento do cão no trabalho. Que vai ser realizado. Entende? Então, isso é muito importante. Você saber todas as fases. Para isso, você tem que saber a escala da pirâmide de aprendizagem e aprender a escalar ela. Para sair da condição de refém do seu cão e ir para a condição de herói dele. Olha lá, o Alexandre falou, quero picanha todo dia, mas não posso. É, aí, cada um tem a sua preferência, né? Food drive infinito. Mas eu tenho certeza que se você pudesse e comesse todo dia, vai chegar num dia que você vai falar assim, não, não quero mais. Não, hoje não estou afim, não aguento mais. Tá? Tudo que é demais, a gente esquece, não quer mais. Deixa eu ver. Algo positivo igual a petisco. E quando é algo negativo? Ué, consequência negativa, correção. Aí a correção pode ser física, através do tato, do contato tátil com o cão, através dos principais sentidos. Existem correções táteis, correções auditivas, correções olfativas, correções degustativas, gustativas, né? Gustativas, sei lá. E correções visuais, através da visão. É possível, através desses sentidos, você entrar com uma abordagem de correção no cão também. Aí, o telefone está dando uma bugada, tá vendo? Deve ter saído várias vezes, que caiu muito ali no Instagram, a live. Porque tem que estar de olho e tac, tac, apertando a tela. Vamos ver aqui, conhece no cachorro de ré. Vai na direção dele com o petisco, empurrando na direção dele, que ele vai pra trás. Simples assim, quando vai pra trás, eu marco e recompenso. Simples. Ó, Joselma aí no YouTube, falando com alguém aí, ó. Segui a maratona e depois me inscrevi no curso CWD 15x15. Top demais. Valeu, Joselma. Tamo junto aí. Obrigado aí. Joselma ficou feliz. Ela é da turma 17. A última turma do ano passado. Deixa eu ver mais perguntas. O que eu faço pra minha cadela parar de morder as mãos? Exercícios Vida Saudável, tá perguntando. O que eu faço pra ela parar de morder as mãos das crianças? Tem um vídeo meu especial no canal, que entrou na semana passada, se eu não me engano, falando sobre isso. Então é só você assistir e seguir o passo a passo do guia definitivo de como acabar com as mordidinhas. E essa live vai ficar em todos os canais disponíveis. A gente falando, foi uma live diferente, com mais prática em campo e mostrando pra você que em 5 minutos é possível dar uma aula para um cão, passar uma alta produtividade, você agir em alta performance e conseguir extrair o potencial desse cão, o leão que tá dentro dele. Beleza? Essa foi a essência dessa aula de hoje. Valeu!